Cesta. Quê? Gira uma cesta. Tem alguém dentro dessa cesta? Não, mãe, não tô na cesta. Gira a cesta. Não tá na cesta? Não, não tô na cesta. Gira a cesta. Gira a cesta, mãe. Girar como, mãe? Não dá pra girar, não. Não, dá pra girar na sala. Não dá pra girar, benção. Dá sim. Essa é diferente. É com as duas mãos que dá. É com as duas mãos? É que dá. Ah, e o fundo? Você abriu o fundo? E tu sai lá pelo fundo. Nossa. Deixa eu ver tu. Mamãe, dá pra girar. Ele quer que eu giro ele, mas eu tenho medo do fundo sair do cesta e roupa suja. Vamos fazer a sua pra... A Leda disse, eu tô tonta, eu não aguento não. Aí ele disse assim, ô Leda, pede pra Deus fazer a sua própria descansadeira. Já pediu pra Deus? Manda ela falar com Deus, pra ela não ficar tonta. Manda ela falar com Deus, pra ela não ficar tonta. Manda ela falar com Deus, pra ela não ficar tonta. Não, homem. Não, homem. Obrigado.